Bateu ritaça, essa vem na cerca, vem na cerca, essa daqui é bonita, pera, vamos acompanhar a corrida aqui, dá ali, que beleza, olha só que porrada, soltou-se completamente agora ali, deu a volta completa, sete, sete a zero no primeiro eneim, tá, arrasador aqui a equipe, vai saber onde é, mas corre bem, anda onde?